Muito bem galera, antes de mais nada, você comenta aqui, você perdoaria uma traição de 5 anos? Sim ou não vai? Comenta aí, sim ou não? Dá uma pausa e vamos de vídeo. Olá a todos do canal Hot Notícias, muito bem gente, vamos trazer aqui informações atualizadas, tá? Da situação de André Marinho e Drica Marinho, por conta aí da traição que ele teve com ela. Na verdade não foi uma traição, um mero pulo, né? Do muro, enfim. Ele realmente já vinha mantendo esse relacionamento já há muito tempo, né? E acabou aí tendo um filho e isso acabou aí vazando a web, vazando as redes sociais e trazemos informações novas sobre tudo isso. O que ele falou, o que ela falou, vem com o Hot, já deixa o seu like, se inscreve no canal. A notícia realmente é meio triste, né? Mas infelizmente acontece e ele ao menos reconhece o seu erro. Vem com o Hot! Tudo começou quando, na quarta-feira, dia 31, né, as fotos dele com uma suposta amante foram divulgadas no jornal O Dia. E a notícia caiu de uma forma muito tensa aí para o casal. De acordo com a publicação também, André Marinho teria mantido esse relacionamento extraconjugal, contando também com uma filha de sete meses. Com a sua esposa, Drica, ele tem dois filhos, Lucas, de oito anos e Luna, de dois. O relacionamento de André Marinho e Drica Marinho já durava aí 14 anos, sendo que foram quatro de namoro e dez de casamento. Vamos ver aqui o que o Drica Marinho falou ao jornal. Não sabia que eles se encontravam há cinco anos, que tinham até fotos juntos. Era uma amante mesmo, não um caso ou algo assim. A gente tem que dar tempo e ver. É muita humilhação. Segurei tudo pela minha família. Não sei o que vai acontecer. Se vamos dar um tempo ou se vou perdoar. Não tem como fingir que nada aconteceu e passar uma borracha em tudo. Eu estava tentando salvar o meu casamento. Nunca desconfiei de uma amante. É, galera, eu acredito que ela vai perdoar. Normalmente a mulher que não perdoa já chega de solo e fala, bate o pé e acabou, né? Quando normalmente uma mulher fala assim, pelo menos assim, a minha experiência de vida, é que ela tem grandes chances de perdoar ou pelo menos seguir a relação tentando aceitar. Vocês concordam comigo? Em seu ísseis, a Drica postou uma foto no Instagram com os filhos sob a seguinte legenda. Nunca saberemos o quão forte somos até que ser forte seja a única escolha. Drica ainda disse o seguinte. Pessoa que sai com um cara casado há dez anos com dois filhos e fala que não é amante, então não sei qual o nome disso. Já conseguiu acabar com uma família e ganhar minutos de fama. E não precisa mais fazer perfil feito para falar mal e expor as coisas. A felicidade dos outros incomoda, disse ela. Já André Amarinho, por sua vez, acabou aí tentando equilibrar as coisas e se desculpar acima de tudo. A vida é feita de erros e acertos. Já vi muitas pessoas passarem por uma situação difícil e se reerguerem de maneira honrosa. Agora é a minha vez. Assumo meus erros e peço desculpas à minha família, meus amigos e fãs por toda essa triste exposição. Mas só Deus pode julgar e sei que não sou perfeito. Lamento por ter desapontado aos que me amam e que também amo profundamente. Sigo com a minha escolha de resolver internamente esse assunto familiar. Mas senti a necessidade de me posicionar publicamente sobre o ocorrido. Por respeito a todos que estão direta e indiretamente envolvidos comigo nesse momento. A cobrança pode ser muitas vezes cruel, mas é preciso ser forte para lidar com as consequências dos nossos atos. Sejam eles certos ou errados. Hoje só tenho a certeza de que vou seguir em frente. Eu não vou parar e nem desistir. Até porque só o amor constrói. Disse então André Amarinho. Bom gente, cada um vai emitir a sua opinião aqui. Eu acho que cada um tem o direito de falar. Bom, muito bem gente. Cada um tem a sua opinião. Vocês podem comentar aqui o que vocês acham. Eu também vou acabar aqui opinando a minha. Eu penso o seguinte. Cinco anos é muito tempo. Claro, todos erram. Nós não somos ninguém para julgar os outros. Enfim, é apenas uma opinião. Mas por vezes o casamento não está bem. Você pode de repente acabar cometendo um erro, etc. Mas cinco anos é muito tempo. Eu acho que já era para ter definido essa situação ou de um lado ou do outro. Ok galera, realmente é muito difícil aceitar uma situação dessa. Eu particularmente não perdoarei mais de jeito nenhum. Cinco anos é tempo demais, né cara? Eu acho que até perdoar um momento, um deslito já é complicado. Imagina cinco anos. Essa é a minha opinião. Você imita aqui a sua. Se vocês acham que é possível perdoar uma situação dessas. Cada um pensa de um jeito. Eu penso de um jeito. Você pensa de outro. E aqui no bate-papo, aqui nos comentários, vamos debater esse assunto. Deixe seu like e se inscreve no canal Notícias Famosas, aqui no canal Hot Notícias.